Fala meu povo, olha eu aqui de volta, Cida Bueno. Pessoal, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, vocês precisam entender o que está acontecendo lá. Então meu amor, vai dar uma palavrinha aqui, né meu amor? O que o meu amor fez aqui? Gente, eu estou em primeiro lugar, bom dia, que eu não almocei ainda, acho que é bom dia, né amor? É, resolvemos levantar a cabana, porque a água aqui sobe muito alto, por ser na beira do rio, né? E vem a água de cima, de todo lado aqui, vem e concentra aqui nesse lugar, né? Daí agora eu estou fazendo esses tocos, daí eu ergo lá na cabana, está o macaco baiano, que é uma viga que a gente põe para o baixo. Vou mostrar para vocês, né? Já já ela vai mostrar para vocês, então eu estou fazendo esses cubinhos aqui, ó. Então eu erguei nesse tanto aqui a mais, ó. Trinta centímetros, né meu amor? Trinta centímetros. Trinta centímetros. Trinta centímetros. E aí ele tirou, gente, olha, que maravilha. Ainda fez um artesanato aqui para mim. Olha que legal que ficou, vocês gostaram? Olha, gente. E eu vou usar como um artesanato, uma placa, alguma coisa ali. Depois vocês vão ver como aqui tudo é reaproveitado, né? Está fazendo os blocos de madeira e é puro cerno. Então, pessoal, a enchente veio, né? Como ele disse. Vou mostrar para vocês até onde ela veio, na altura da cabana, na altura dos pregos aqui, gente, ó. Olha a altura que a água veio aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Ó, a marca. Então, gente, faltou coisa de dois, três centímetros para entrar no assoalho. Então, nós resolvemos erguer o pé da cabana. E a gente ficou pensando como faria isso. Pensamos até em desmanchar isso aqui e subir a cabana mais para cima. Mas aí, se a gente fosse fazer isso, a gente ia perder toda a beleza do rio. Toda a boniteza do rio. Nossos canteiros foram desmanchados, a água levou os troncos, recolhi as plantas. E, ó, estou refazendo de novo, porém diferente. Porque agora nós temos que trabalhar a nosso favor. Então, ali está o famoso macaco baiano. Que não é o macaco lá da Bahia, não, gente. O macaco baiano, que chama aqui em Rondônia, ó. É uma viga com um tronco. A gente faz força. A gente faz força, ó. E ela ergue. Então, depois... E a gente vai erguendo, ó. Aqui, ele vai tirar. Nós vamos colocar lá no canto. Eu vou mostrar para vocês como que é feito. O processamento. O homergueu de lá, agora, né? O homergueu de lá, então... É pesado, gente, essa viga. A viga tem que ser pesada para dar o... Para dar o equilíbrio, ó. Essa é a viga da parte de cima, né, meu amor? Então, pessoal, eu acredito que a cabana, numa altura dessa aqui, é impossível subir a água aqui. Subir aí, que a enxurrada vem com muita força. E o rio transborda. Ele leva a enxurrada, vem e arrasta tudo. Quase que eu perdi meus canteirinhos de rúcula ali, gente. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês como que é feito. Pessoal, ergue qualquer peso. Nós ficamos aqui ontem até tarde, conversando, trocando ideias. E vocês vão ver muitas coisas sendo feitas aqui, diferente. A altura que está ali, a cabana, depois nós vamos fazer um deck com uma rampa. Porque, Deus o livre, a gente chega aqui, tem enxurrada, tem enchente. Nós sobe direto com a moto pela rampa. E fica de boa. A água não entrando, é o que importa. Agora, ruim é você acordar à noite com a casa cheia d'água. Claro que não vai ser o nosso caso lá em cima, porque o quarto vai ficar lá em cima. Mas aqui embaixo vai ficar a cozinha, quarto de visita. Imaginou, a Cida vem comigo, está aqui. E dá uma enxurrada dessa e carrega a minha amiga. A Cleusa está aqui. Dá uma enxurrada. Cadê a Cleusa? Ai, vamos procurar a Cleusa dentro do rio. O rio levou. Gente, eu vou mostrar o tanto de madeira que a enxurrada levou para dentro do rio. E o quanto nós trabalhamos ontem, tirando toda essa madeira que nós tiramos de dentro do rio. Olha, pessoal. Isso aqui, eu e meu esposo carregando. E eu vou mostrar para vocês de onde nós carregamos. Estão vendo o percurso do rio? Levou tudo, gente. A enxurrada arrasta tudo. Olha, ainda está aqui, olha. Suja todas as folhas das plantas. Mas é a natureza. Pessoal, eu vou mostrar o lugar para vocês. Da onde nós vem por dentro da água carregando essa madeira. Pesa? Não, não pesa. Sabe por quê? Porque a gente amarra uma corda e vem puxando. A água flutua, olha. De lá daquele canto lá, gente. De lá daquele canto. De lá daquele canto. Vou mostrar para vocês de onde a nossa madeira veio parar todinha. Até as vigas da casa que estavam ali no quintal. Ela só não se despatifou mais porque as estavam amarradas de arame e elas desceram e pararam. Senão, nós íamos ter que ir lá no córrego do vizinho. Olha, pessoal. Vou mostrar para vocês aonde nós viemos tirar. Vocês estão vendo ali onde está aquele toquinho ali? Pessoal, isso é se não tiver mais tronco. Eu vou até descer ali para mostrar para vocês a intensidade da enxurrada. Porque desce com muita força. Então, o rio não tem vazante. Olha, gente. Aí, só parou ali. Porque olha as bancas do rio. Mas é muito lindo. Isso é uma vez ou outra. Olha ali, vocês estão vendo onde tem tronquinho ali? Olha ali, olha. Depois nós vamos ter que vir aqui catar esses tronquinhos. Porque a água levou tudo embora. Flutua. A madeira fica leve dentro da água, né? É igual o rio Amazonas, pessoal. Tira a... Tira a... A madeira e solta no rio para flutuar. Porque fica leve. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Onde tem mais tronquinho ali, ó. Olha ali. Aqui, ó. Tudo era tronco que... Que tinha da... Da... Da nossa cerca. Ali o vizinho fez um cantinho para o menininho dele... Se banhar, ó. Isso aqui tudo já tirou, ó. De dentro da água. Então, parou tudo aqui, ó. Os troncos. Aí, a gente foi puxando... Com a corda. Por dentro do rio. E o Cadu ainda subindo... Subia em cima e brincando. Enquanto a gente estava fazendo força. E é isso aí. Olha aqui, ó. Como que esse rio é intenso. Lá onde está as vacas bebendo, ó. Que tudo é do meu pai. Ali, gente. Onde eu fiz o vídeo pescando. E essa mata ali, ó. Naquele cantinho ali. Foi onde a onça... Estava esturrando. O vizinho viu. E correu o quê? Era uma bruta de uma onça. Então, quer dizer... 200 metros... Perto do barraco. É isso aí, pessoal. Aqui é... Mas é muito gostoso aqui. A gente andar aqui. Ficar... É muito bom. Então, vocês... Vocês têm noção de como é a enchente, né? Porque dá enchente. A chuva vem com muita força a água e leva embora. Arrasta tudo. Por isso, nós vamos erguer. Porque a gente poderia fazer a cabana aqui no mais alto. Aqui eu estou no passo do vizinho. Entendeu? Daquela cerca para ali. Que é mais aí. Aquele pedacinho ali eu ganhei para plantar um café. Então... Fazer a cabana ali. Aí eu já vou querer aumentar a quintal para plantar as coisas. E acabo não plantando o meu café. Esse pedacinho aqui, ó. Eu vou plantar abacaxi. Inclusive, até já comecei. Então, a gente tem que mudar os planos da gente. Para a gente poder fazer as coisas dar certo. Infelizmente, aqui é assim. Gente, o que vocês acharam aí da minha roça de milho? Está linda, não está? Pessoal, eu sou apaixonada nisso. Aí, se a gente fosse para tirar a cabana ali, que graça teria? Não curtir a beira do rio? Então, vamos fazer tudo ao nosso favor. Vocês estão vendo que foi todo desobstruído. O meu esposo arrancou todas as árvores que tinham caído. Aquela banda ali, pessoal, caiu tudo de árvore. Com a ventania dentro do rio. Então, a gente cuida da natureza. Se fosse outro, já. Deixa aí, que se vire, que se dane. Não, mas a gente ama. Então, limpamos todo o rio. E eu recuperei todos os meus tronquinhos. Só tem aqueles dois lá embaixo, que mais tarde eu vou buscar, ó. Carregando de boa. E aprendi. Na vida, a gente aprende com os erros. A melhorar. Porque se você continua errando e fazendo o que é errado, continua fazendo as coisas erradas, você não muda. Você não conhece o novo. E o renovo é sempre melhor. Olha como que vai ficar mais bonito, mais interessante. Vai ficar melhor. Surgiu ideias novas. Então, em tudo tem um propósito. A gente aprende com os erros. Tem pessoa que não aprende com seus erros. Mas aqui, nós aprendemos. Porque eu queria acabando o pé dela mais alto. Mas meu esposo, quando a gente foi fazer, achou que não tinha problema. Mas quando a gente viu a força da água, não vamos erguer para nós não perder o trabalho. E olha aí, olha a altura. Eu acho que ficou muito bom assim. Então, gente, ficou bom pra caramba. Agora, está aqui, ó. O macaco baiano. Vocês estão vendo a viga aqui? Isso aqui, pessoal. Isso aqui é pedreiro, carpinteiro. Bom que entenda do assunto, né, meu bem? Não entra não, se não souber. Vai. Olha lá, ó. Ó, ó, ó. Olha erguendo. Tá vendo? Olha lá. Agora eu vou ficar aqui. Não vai quebrar a viga não, né, meu amor? Agora eu vou ficar aqui. Coloca o calço aqui em cima. É, mas cuidado. Não deixa a mão debaixo, não, tá? Tá, peraí. Pega um pau. Pega um pau desse aqui, ó. Pega dois pau desse aqui e põe lá. Lá onde nós é para o outro, lá. Ah, tá. Deixa eu segurar aí, filmando aqui. Vai enfiando aí de baixo. Põe a dois, que daí eu embrabesso mais aqui. Ele levanta sem fazer muita força. Enfia de cunha, de cunha. Aí. Isso. Vai ter que pegar um mais fino. Tô com medo dessa viga quebrar. Não quebra não. Aí, esse vai dar. Aí. Agora eu vou embrabecer esse. Embrabecer, pessoal. É colocar mais. Se eu pôr mais perto lá, o topo dele ergue mais. Ao vivo, gente, para vocês. É assim que nós vamos erguer. Os dois, tá vendo? Na vida, né? Tem que saber trabalhar. Viu por que que a Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um? Porque na queda de um, o outro vai e levanta. Então, aqui, assim, ó. É um ajudando o outro. E a cavaninha vai ficar mais alta. E eu vou curtir mais. Isso aqui tudo pra, né? Quando a Cida estiver aqui, a Cleusa estiver aqui. Já imaginou, Cleusa? Você rodando dentro desse rio. Se não souber nadar, Cidinha sabe nadar, Cidinha? Pois é, gente. Você ainda que não conhece aí o canal Cleusa Moraes, Vida que segue, vai lá no canal da minha amiga Cleusa Moraes. Cida vem comigo. Meu amigo Joaquim da Pesca. Pensa num casal simpático, tá? E vários outros aí. Eu Grim. Canal Céia, Artesanato. Tudo que toca faz brilhar. Pensa numa menina que faz um trabalho excelente. Foi minha aluna. E trabalha maravilhosamente bem. Quero mandar um beijinho todo especial, né? Pro meu netinho João Paulo. Agora, gente, eu vou dar uma pausazinha aqui e vou ajudar ele aqui, tá? Porque ali caiu. Então, pessoal, tô sentada aqui, ó. De boa. E ele já colocou lá, ó. Ó. Viu aí? Vocês conhecem? Se você conhece esse esquema de macaco baiano aí, fala pra mim. Deixa aí nos comentários. Se você já viu alguém erguer um pé de uma casa assim. Vai levantando, meu amor. Agora eu vou levantar aqui, ó. E a casa vai baixar ali. Não vai colocar um calço lá no meio, não. Ó. Ali, ó. Como eu sou menos pesada do que ele, eu coloquei uma pedra na ponta. pra equilibrar o peso. Um tijolo em pé. Ah, não dá, não. Eu ia falar, colocar um tijolo. Tijolo não sufre. Ergo mais um pouquinho? Ergo mais um pouquinho aqui? É, gente. Tem que saber trabalhar. Vocês estão vendo aí? Como. Como é sofrido. Olha lá. Aquele quadradinho lá, ó. Aqui é os dois trabalhando. Um dá palpite. Se não dá certo, o outro reprova. Mas somos parceiros. Só nós dois. De vez em quando aparecem uns coisinhos. Leva lá na sua cabana. Vou trazer o pessoal aqui da rua, pra dar uma força aqui pra nós, né amor? É. Ai, tem uns e outros aqui da rua que falam assim, ai, me convida pra ir lá na sua cabana. Tá bom, vou convidar vocês pra dar uma força aqui pra nós. A Cleusa, quando ela vir pra cá, eu já sei o que ela vai fazer. A Cleusa vai fazer pão de queijo. A Cleusa vai fazer muito bolo, muito doce, doce laranja. Tem muita coisa gostosa aí das minhas amigas. E o Joaquim da Pesca, quando vim com a esposa no Raio Pescar, João Planeta Paraná, nós vamos sair desmatando aí, desbravando, hein, João? Vamos sair desbravando aí o... As matas aí, porque o homem que conhece tudo de madeira, de árvore, é o João Planeta Paraná, meu amigo João Planeta. Ele é de Rondônia? O João é. É? É, de Mato Grosso. Agora... Essas madeiras aqui. Essas madeiras, gente, teve que vir pra cá, pro canto aqui, foi as madeiras que a água levou. Agora, nós vamos merguer... Essa outra parte aqui, pessoal. Com o mesmo esquema, gente. Da mesma forma. Vou dar uma pausa aqui. Quando os quatro cantos tiverem erguidos certinho, eu volto e mostro pra vocês. Porque daí depois a gente só vai colocar no meio. Então, gente, enquanto o meu amor vai lá tirar mais um tronco, eu vou... Já acendi o meu fogão aqui, ó. Ô, bicho bruto! Vou preparar um almoço pra nós. E hoje, o almoço de hoje vai ser... Sardinha cebolada e um cuscuz. Arroz e feijão. Certo, gente? Já eu volto. E ele tá lá... Já fazendo as medidas pra tirar o outro pé da cabana. Certo, pessoal? E olha só. Então, gente, enquanto eu preparo o almoço ali, ele já tirou mais um bloco. E eu vou trazer vocês aqui pra vocês acompanharem o passo a passo. Eu sei que o vídeo vai ficar um cadiquinho meio longo. Mas a gente precisa mostrar isso aqui pra vocês, né? Afinal de contas, esse é o canal Vida e Arte com o Sida Bueno. Olha aqui, ó. Já tá cortadinho aí, ó. Marcadinho. Agora ele vai contornar toda essa volta e aí ele tira o bloco. Tá, pessoal? Então, volto com vocês quando tiver pronto. Corta com o motor grande e tira com o pequenininho. Vai ficar muito bom, gente. Muito bom. Olha o tempo, tá? Se formando pra se ouvir. Então, a preocupação nossa era fazer os quatro cantos pra erguer. Esse aqui falta só virar. Meu amor, não teve paciência de esperar. Eu erguei mais a ponta ali e colocou. Tem que virar esse bloco aí porque ele tá com 25. E esse outro lado dele ali, ó, passando um pedacinho aqui, é que é o lado de erguer. Mas aí agora já vai tá bem fácil. A gente ergue lá e volta aqui. Aí faz o macaco baiano aqui e ergue pra ficar assim. Então, caso dê enxurrada, a água passa aí por baixo livremente. Eu creio que não atinge mais a nossa cabana. Porque se passar uma altura dessa, né, pessoal? Um metro. Aí aqui a gente vai fazer uma escada ou vamos fazer a rampa ali e o deck pra poder subir pra cabana. Mas tá muito bom. Eu creio que as mudanças, as melhorias são sempre pro melhor. Meu pai também tava bastante preocupado, né? Enquanto a gente sair, ir pra cidade, quando voltar, não encontrar as coisas do jeito que a gente deixou. Então, assim vai ficar bem melhor. Então, gente, meu almoço. Praticamente, o feijãozinho já tá cozido. O arrozinho ali, ó. Mas, só fazer a mistura. O importante é aqui, gente. Vamos concluir. Ó, o tempo, gente, tá formado. Os quatro cantos da cabana tá erguido, graças a Deus. Agora, com muita calma, a gente vai fazer os do meio. Mas esse que era o preocupante. A nossa preocupação era de que ao erguer com o macaco baiano, ela escorregasse e caísse. Aí estávamos na roça. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Olha, gente. Ganhamos mais 30 centímetros, mais 10, 40 centímetros de altura aqui. Ela vai ficar com 1 metro de altura. Vai ficar muito boa. Eu acredito que agora aqui do meio, depois, a gente vai colocar do mesmo esquema, pessoal. Que foi feito aí. Porém, a gente tem que tirar agora mais 5, 5 troncos desse, pra poder colocar aí. Aí, depois, a gente vai nivelar tudo bonitinho, ó. A gente faz uma escada pra subir e vamos estar tranquilos e sossegados na nossa cabana dos sonhos. Imagina, gente. Depois de tudo pronto aqui. Ah, pessoal. Vai ficar lindo demais. A gente vai fazendo melhorias. Vou fazer canteiro alto. Pra fazer uma horta, assim, na volta da cabana, né? Nos espaços vazios. Fazer canteiro. Suspenso. Vai ficar muito lindo. Esse é o projeto. A gente idealiza agora. Deus faz... A gente realizar. Olha a pessoa caçando precipício. Fazendo um macaco com... O que você quer? O machado? O machado. Eu bati nessa madeirinha aqui pra ela entrar devagarzinho. Tá, então... Eu tô filmando. Só pra calçar, né, meu amor? É, tá, não. Não entortar a viga. Não tem a viga retortando, sabe? Uhum. Sabe, né? Então, pessoal. É assim que nós estamos fazendo. Já erguemos. E assim você ergue qualquer casa de madeira, a altura que você quiser. Mas eu acredito que 40 centímetros já seja o suficiente, né? Meu amor, você poderia pegar a fita médica e medir pra ver a altura que ela vai ficar? Então, gente, ficou com 90 centímetros de altura. Vai ficar uma faixa de 93 centímetros de altura, né, meu amor? Uhum. Por causa que venha o assoalho. Então, é isso aí, pessoal. Vai ficar muito bom. Meu amor, nós vamos parando o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. E se você gostou aí da ideia do macaco baiano e assistiu esse vídeo até o final, comenta aí pra mim saber que você assistiu até o final. Macaco baiano. Macaco baiano. Certo? Então, beijo, beijo, gente. Fiquem todos com Deus. E esse foi mais um vídeo do canal Vídeo e Arte com o Cida Bueno. E nós aqui, ó, erguendo os pés da cabana. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Dá um tchauzinho aí, meu amor.